Existe uma grande diferença entre o profissional, o profissional colorista, que é profissional mesmo. E profissional é quem? É quem conhece, quem domina aquele assunto e faz só isso da vida. Ele consegue estudar, ele consegue fazer aquilo com maestria, ele é um pró, um profissional. E existe um grande abismo entre o profissional e o amador. Nada de errado se você é um amador ainda em cor, se não você. Se você fosse um profissional, provavelmente você não estaria assistindo esse vídeo. Então nada de errado em ser um amador. O que lhe tem de errado com o amador é se o amador não quer ou não se interessa em se tornar um profissional naquilo que ele faz. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo na música, por exemplo. Olha só. Um amador, por exemplo, eu toco violão. Eu sou um amador na música, eu sou um amador em violão. Sabe o que acontece? Um amador consegue reproduzir inúmeras músicas, muitas músicas. Aliás, a maioria dos violonistas amadores, ele consegue fazer com quatro notas, com quatro acordes. Ele consegue reproduzir uma infinidade de músicas. De forma perfeita? Não. Ele consegue tocar. É a mesma coisa, um amador, um colorista amador, ele consegue fazer coloração? Ele consegue fazer luzes? Consegue. Mas não com essa maestria que um profissional consegue. Ao passo que um profissional, sabe quantos acordes ele usa? Infinitos. Infinitos? Infinitos. Existe uma infinidade de acordes e de jeitos de fazer cada acorde que um amador não consegue, não conhece, não sabe como fazer isso daí. Um outro exemplo clássico de profissional amador é aqui. Quando eu pego uma receita de bolo, a típica história da receita de bolo da vovó. A gente pega a receita de bolo da nossa avó, dos nossos ancestrais e a gente vai tentar reproduzir essa receita de bolo. E o que acontece? Não acontece nada. O meu bolo não dá certo. Mesmo eu estando do lado ali da vovó ou da tia ou da mãe ou de quem quer que seja, eu vou aplicar a mesma receita, eu vou fazer exatamente como ela está me falando, ela está do meu lado me falando. E esse bolo muitas vezes não vai crescer, não vai ficar tão gostoso quanto quem faz aquele bolo, quem é profissional naquela receita vai conseguir fazer. E a verdade é essa, a verdade é que o primeiro passo para você se tornar um profissional em cor, um profissional colorista, um colorista realmente profissional, nós primeiros precisamos entender que muitas vezes a gente ainda está no amadorismo. E se você não sabe, se você não consegue olhar para um cabelo e saber que cor que é aquela e que cor que você tem que jogar, que cor que você tem que usar para chegar na cor que a nossa cliente deseja, isso significa que você ainda é um amador e não tem nada de errado com isso. É por isso que a gente está aqui estudando, é por isso que a gente está aqui evoluindo e aprendendo cada vez mais. E hoje eu te garanto uma coisa, eu te garanto que você vai saber o caminho exato para você conseguir chegar na fórmula mágica, na fórmula ideal, eu vou te ensinar essa fórmula mágica, você vai saber o caminho exato para chegar na fórmula certeira do ruivo, do loiro e para cobrir dos brancos. Então vamos lá. E uma outra diferença aqui é a lista. Aqui o amador usa uma lista, ele usa uma lista de fórmulas, ou ele usa as fórmulas prontas que alguém passou para ele, ou alguma fórmula que ele sem querer acertou e ele vai começar a usar só a lista. E um profissional usa o que para criar uma cor? Ele usa conhecimento, ele usa a criatividade. E sabe como que a gente usa a criatividade com maestria? A gente só consegue ser criativo quando a gente entende a base de alguma coisa. Esse músico aqui que só toca quatro notas ou quatro acordes, ele não consegue criar, ele não consegue ser um criador de música, ele não consegue improvisar no violão. Mas o músico profissional ele consegue improvisar, ele consegue, quiçá, compor uma música, criar uma música do zero. E é mais ou menos isso que eu vou ensinar para você aqui. Você vai aprender a compor, você vai aprender a improvisar dentro do mundo das cores. E é mais ou menos isso que eu vou ensinar para você.